E o trânsito de Rolim de Moura continua fazendo vítimas. A vítima desta tragédia é Maria Marisette Alves, de 56 anos. O acidente aconteceu ao amanhecer desta quarta-feira. De acordo com informações, ela não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira de uma motocicleta que seguia à sua frente. Estamos aqui na Avenida Maceió, na região central de Rolim de Moura, em frente aqui à Escola Aloísio. Nesse local aqui, houve infelizmente mais um acidente com vítima fatal no trânsito da cidade. De acordo com informações, duas pessoas estavam conduzindo motocicletas, uma em uma motocicleta CG e uma moça ia logo atrás em uma motocicleta bis. Ao passar por esse quebra-mola, segundo informações, o rapaz que ia à frente deu uma freada e a condutora da bis acabou batendo na traseira da motocicleta e eles acabaram caindo aqui. Tem muito sangue ainda aqui na pista. Provavelmente o corpo dela caiu aqui. Foi exatamente nesse local onde os bombeiros vieram e fizeram os primeiros socorros, que ela foi levada logo em seguida para a unidade de pronto atendimento, para a UPA. Infelizmente, ela chegando lá não resistiu aos ferimentos e faleceu. Só para deixar registrado, nós estamos na Avenida Maceió. Na esquina ali com a Avenida Curumbiara, no sábado de manhã, houve um outro acidente com vítima fatal. Uma moça de 41 anos que seguia na Avenida Curumbiara acabou sendo atropelada por um rapaz que seguia aqui na Avenida Maceió. Lembrando que a Avenida Curumbiara é a preferencial. Esse rapaz colidiu com essa moça que vinha em uma motocicleta, ela acabou caindo, teve vários ferimentos. Ou seja, em menos de duas semanas, duas mulheres perderam a vida aqui nessa região, próximo da Escola Luísio. De acordo com o que foi apurado, o condutor da motocicleta que Maria Marisete bateu seria seu namorado. Eles seguiam em motocicletas separadas quando aconteceu o acidente. A vítima era moradora da Rua Rio Verde, no bairro Beira Rio, em Rolim de Moura.